Música Fala galera, meu Alexandre aqui em mais um vídeo E bom galera, eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Skyward mano Já vamos começar aqui essa partida insana aqui, beleza Eu tô curtindo pra caramba galera, trazer Skyward pra vocês Se você também curte, já deixa o seu like, ok Bom, eu tô com aqui o Kid do Classic SG, beleza Deixa eu pegar aqui esse bolo, esses blocos que eu vou precisar pra caramba Aqui, bota, beleza Deixa eu pegar aqui Mais um bolo Beleza, 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 já vamos atacar o cara Tem um cara aqui do nosso lado dito aqui Já vamos ir frenético nele Isso aqui não vai dar, deixa eu trocar de bloco Beleza, ele tá, ele tá saindo Mano, ah, filha da mãe Filha, ô, mano, os dois tem kit Teleporter, mano Eu vou vazar pro meio, velho Calma aí, deixa eu ir pro meio aqui Ó os caras tretando, ó os caras tretando, mano Ó os caras tretando lá, velho Calma O cascalho não vai dar, mano O cascalho não adianta, o cascalho Deixa eu ir aqui na... de boa aqui De bloco, mano, de bloco Vou mar, vou mar Boa, esses 10 perguros vão me salvar, velho Bora pegar aqui, ó Sério, surpresa Sério, 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 sério Chega igual louco, chega igual louco, galera Chega igual louco, chega igual louco Já sei ele ter tempo Mano, eu tô até gripado, velho Já sei ele ter tempo Ó, tem um cara vindo pra cá, tem um cara vindo pra cá Tem um cara vindo pra cá Tem um cara vindo pra cá Vamos ficar aqui de shift, esperar ele chegar Vem, 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 vem Vem, parça Tchau, parça Deixa eu ver se tem mais alguém vindo pra cá, galera Esses dois caras, ele tá tretando Calma, calma Deixa eu ver os itens aqui Preciso de bloco Preciso muito de bloco Ficar com um bolo desse aqui na mão Caso aconteça alguma coisa Preciso pegar bloco, mano Bloco vai ser o fluxo aqui Preciso pegar mais bloco Mais bloco Calma, calma Deixa eu fazer um bagulho aqui Deixa eu ver se aqui tem bloco Tem bloco Nossa, mano Fiz cagada, velho Tem muita cagada Calma O cara tá vindo aqui Provavelmente ele não tem muito bloco Então a gente vai ter A vantagem Filha da mãe Hum, ele tem kit arqueiro Fudeu tudo Fudeu Pega o bolo Fudeu que ele tem kit arqueiro Sai Fudeu, galera Ele tem kit arqueiro Deixa eu ver aqui essas madeiras Filha de shift Fudeu muito, galera Ele tá de shift ali, mano Filha da mãe Deixa eu pegar um bolo E colocar aqui Eu vou pegar ele aqui, mano Eu quero que você desce Filha da mãe Desce Desce aqui Que você tá lascado Fica aqui de olho nele Ó, ó, ó Ele quer acertar uma flecha Filha da mãe acertou Tá de shift Pega o bolo Pega o bolo Pega o bolo Filha da mãe Eu vou morrer Filha se movimentando Se movimentando Pega o bolo Pega o bolo Se movimenta, se movimenta Ele não tem flecha infinita Eu sei que a flecha acaba Ele não tem flecha infinita Vem, vem, vem Taca, taca Taca, taca Taca aqui, ó Taca, filha da mãe Fica de boa Fica de boa Ah, não Ah, velho Ele me acertou Que cagada, mano Bora pra próxima partida, galera Bom, galera Voltei aqui, mano E finalmente a gente tá Num mapa aqui diferente Beleza O mapa da neve Eu gosto de jogar nesse mapa Mano, a gente só tá perdendo, velho E quando eu tava bem A porcaria do negócio bugou Vocês viram Se não tivesse bugado Eu acho que sim Que a gente tinha ganhado A gente não conseguiu matar o cara Lá na Na cagada, né Porque nossos itens Tudo esculachado Lá não tinha como Ó, uma espada de iron aqui Deixa eu pegar os outros itens Beleza Não tem nada pra mim colocar Ok A gente vai vir aqui Mano, acho que eu vou Bater com a espada de iron, velho O machado de jimmy é melhor, mano O machado de jimmy deve ser melhor Ok Vamos pegar aqui Tem um VIP do nosso lado, mano Isso que é tenso, velho Ó O que a gente não sabe Que kit o VIP tem, mano É tenso isso, tá ligado Não sabia o que kit o cara tem Vamos esperar Ele deve ter muito bloco, mano Vamos ver se ele tem muito bloco Tem um cara com TNT Que eu já vi o cara tacando a TNT ali Vamos ver se ele tem muito bloco Ué, se não era o cara dos blocos Ele pegou o negócio da neve, mano Que cara tosco Que cara tosco Ele não tinha bloco, mano Ele tava só fazendo merda Olha o que a gente vai fazer, mano Ele vai ser arriscado, ó Opa Tchau, parça Tchau Mano, tem um cara vindo pra cá Tem um cara vindo pra cá Bora Tem que ser rápido agora Tem que ser rápido Tem que ser rápido Tem que ser rápido Opa Ah, mano Vai começar aqui, galera E na última partida A gente morreu com uma flechada, mano Que coisa feia, velho Vamos ver se dessa vez A gente consegue ganhar a partida, beleza Bom, o que a gente tem que focar? Ah, mano Espada e bota De Dilma, velho Espada e bota de Dilma, mano Bora pegar aqui essas comidas Trocar aqui Colocar essa botinha de Dilma Colocar essa espada Agora a gente tá GG, velho Pode vir, mano Nossa, velho Ô, a gente tá muito bom, velho Na moral Deixa eu pôr esse peitoral Deixa eu pegar ali Aquele baú de cima Pega o baú de cima Beleza Tem bastante bloco aqui Eu não vou pegar esses negócios Não adiantar em nada Pra já fazer um negócio Com essas madeiras aqui Eita Eita que meus itens bugou Ah, mano Bugou tudo, velho Mano, o que aconteceu, mano? Bugou tudo Simplesmente bugou O cara vai vir pra minha ilha Eu vou morrer Ah, meu Deus Calma A gente não pode deixar A gente não pode deixar bug Atrapalhar a gente Porque é atrapalhar pra caralho O cara tá olhando pra mim, mano Eu vou ir nesse cara aqui, velho Provavelmente o cara que deve estar atrás Vai vir atrás de mim Eu vou ir nesse cara aqui, velho Não Fela da mãe Não Fila da mãe Ah, mano Não dá, velho Não dá Sai da minha cola satanás Cara chato Eu vou subir ali Vou matar aquele cara Vem Vem, parça Vem, parça Vem, vem Vem, vem Vem Vem, seu babaca Deixa eu ficar aqui de shift E essa carne Vai adiantar muita coisa Porque se eu levar uma flechada Alguma coisa eu já morro Eu já tô fudido mesmo da vida Bora ficar aqui Esperando esse cara aqui Vem, parça Mano Bom, galera O vídeo foi esse, mano Vocês viram Mano Hoje eu tô com muito azar, velho Eu não ganhei uma partida, velho E na última partida Por cima O servidor vai E desconecta, mano Isso dá muita raiva, beleza? Mas, bom, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Like, favorito, comentem Se vocês gostam de vídeos Skywars aqui no canal Deixa aí seu like Comentário Compartilha com os amigos Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Falou Isso aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho